Eu vou ao samba porque longe de mim não posso viver Com ele eu tenho de fato uma velha utilidade Fico sozinho e venho socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo por avisando que o samba acabou Só se for quando o dia apareceu Há muito tempo eu escuto esse papo por avisando que o samba acabou Só se for quando o dia apareceu O samba é alegria, falando coisas da gente Se você anda no estonho, o samba fica contente De curar o choro, criança, vou te fazer um carinho Eu mando o samba direto nas cordas no meu camacuco Eu canto o samba, canto o samba, sozinho e com a pente Eu vou ao samba porque longe de mim não posso viver Com ele eu tenho de fato uma velha utilidade Fico sozinho e venho socorrer Fico sozinho e venho eu tenho de fato uma velha utilidade